No Tag de Volta galera, vamos falar de mais uma notícia, uma notícia que eu não tinha ainda mostrado pra vocês, tem gente que já deve tá sabendo, tem gente que não faz nem ideia, mas sim, o Grêmio tem um novo reforço e é uma jovem promessa, de fato uma jovem promessa, e vocês vão estar me perguntando como é que é uma jovem promessa, sendo que ele é do Haiti, e aí me perguntam, por que Haiti cara? Se lá não tem nenhum clube muito famoso, lá o futebol não é de alta qualidade, de alto nível, mas aí eu digo pra vocês, tem muita coisa por trás desse jogador, e a gente vai falar o porquê o Grêmio contratou, e o porquê ele chama tanta atenção, e não chamou só do Grêmio, mas de outros clubes também, e eu vou falar aqui nesse vídeo sobre isso, beleza? Mas antes galera, eu quero falar pra vocês um pouquinho mais sobre a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, e que eu já digo isso pra vocês em diversos vídeos, e agora eu vou mostrar aqui na prática Vocês estão vendo aqui, tudo aberto né, na OneFootball, vai estar aparecendo aqui pra vocês em tela cheia, pra vocês verem Mano, nesse aplicativo, vocês conseguem ver estatísticas dos jogos, acompanhar os jogos do tempo real, vou abrir um jogo aqui mano, esse jogo desgraçado do Grêmio de ontem, entre esporte e Grêmio Onde você consegue ver a visão geral né, do que aconteceu de mais importante, ver o lance a lance com comentários e tudo de cada coisa que aconteceu no jogo A escalação de cada time, vocês conseguem ver sempre, e a estatística de todo o jogo, beleza? Daí você pensa, ah é só isso? Não, você consegue ver os jogos de qualquer campeonato, dos campeonatos que vocês seguem, dos campeonatos do mundo todo Vocês clicam em seguindo, ah eu quero ver só o que eu tô acompanhando, vocês vão em seguindo aqui ó, os times que eu tô acompanhando, Grêmio e Argentina Eu posso colocar outro aqui cara, vou colocar o clube que eu acompanho na Inglaterra tá, que eu não tinha colocado ainda aqui Vamos colocar aqui o Chelsea tá galera, Premier League, Chelsea, já adicionei ó, o que eu quero ver do Chelsea Os fatos dos jogos do Chelsea, as transferências, cartões vermelhos, gols, início da partida e fim da partida, vou colocar tudo né, tudo do Chelsea Então eu clico no Chelsea, eu posso ver as notícias do Chelsea, posso ver a temporada do Chelsea, como é que tá na Premier League Na Liga dos Campeões, na Enfim Camp, todas as competições que eles participam, o elenco de cada, ver cada jogador do time Ah, clicar aqui ó, Carlos Ziger, vejo tudo ó, sobre ele, as estatísticas, tudo do jogador, idade e tudo mais E o mercado de transferências também do Chelsea E fora isso mano, eu posso ver também jogos tanto da Ligue 1, como também da Bundesliga, que é a Liga Alemã e também a Liga Francesa Vou colocar até aqui ó, vou seguir a Liga Francesa tá, vamos colocar a Liga Francesa, ó, Ligue 1, Uber Eats Tá concluído, pronto, clico aqui Ligue 1, vocês podem ver ó, tem jogos, vocês tão vendo que tem aqui a minutagem? Então cara, vocês tão vendo que eu consigo ver os melhores momentos, como o jogo já aconteceu E quando vai acontecer um jogo, eu consigo ver ele ao vivo Ao vivasso mano, não é mentira não A gente consegue ver o jogo ao vivo direto, e de graça cara, isso que é mais louco Como vocês tão vendo aqui, é os melhores momentos né, que a gente tá acompanhando Por quê? Porque o jogo já aconteceu Mas o jogo quando estiver ao vivo, vou até ver se tem algum jogo que tá rolando agora Ó, hoje, às 17 horas ó, assista Lili e PSG Consigo assistir direto no meu smartphone e de graça Beleza? Galera? Então é isso aí, o link tá na descrição, baixa lá o OneFootball Que vocês não vão se arrepender, eu sei que o anúncio ficou um pouquinho maior Mas é pra mostrar bem pra vocês como funciona a OneFootball O melhor aplicativo de futebol E vamos falar do novo reforço do Grêmio, o novo jogador Chamado de Ganael Gary Quem é esse jogador? Vou falar um pouquinho dele pra vocês O Grêmio então dá a primeira chance do jogador Ganael Gary no futebol Isso mesmo, o garoto de 15 anos nunca esteve em um clube de futebol Ele nem sequer sabe todas as regras de futebol Ele veio do Haiti e lá o futebol não é um dos esportes mais jogados Então por isso o jogador não conhece o esporte tanto Mas como ele se mudou pro Rio Grande do Sul aqui Já tá morando há mais de um ano, mais ou menos Ele já conhece bastante Inclusive ele já fez teste, sabe aonde? No Internacional E sabe quem foi o empresário que contratou ele, que quis trazer ele pro Grêmio? Pablo Bueno O mesmo empresário aí do Ferreirinha Isso mesmo O empresário ele tem bons olhos Ele sabe quando o jogador tem potencial E esse jogador ele era bem visto por diversos olheiros Tanto que estavam tentando fazer teste no Inter Ele ia ser contratado aí antes da pandemia inclusive E o Grêmio chegou na frente e conseguiu a contratação do jovem Ele está contratado para a categoria de base Mas a ideia é de treinar bem o jogador Para quem sabe ele subir para o profissional em breve Beleza? O jogador então é natural do Haiti Ele mora no Brasil desde 2018 Então é mais de um ano né Que ele já está aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul Então aos 15 anos ele não tem histórico em nenhum clube E ele chamou a atenção pela técnica E também a velocidade Em jogos que foram organizados no interior aqui do Rio Grande do Sul Então ele jogou jogos festivos Jogou umas peladas digamos assim né E olheiros chegaram a olhar esse jogador E pensaram Cara 15 anos de idade e o Guri tem muito potencial E isso que ele não sabe todas as regras do futebol Mas ele tem muita condição física para o futebol E os olheiros pensaram Dá para levar ele para algum clube E o Pablo Bueno foi o que deu essa oportunidade para o garoto O contrato foi assinado na quinta-feira do dia 17 E prevê período de avaliação do jogador E se a adaptação for boa O Ganael vai ficar nas categorias de base do clube E no ano que vem ele pode assinar sim Um contrato profissional com o Grêmio O Grêmio chegou ao nome do jovem haitiano Ao ouvir comentários sobre atuações e partidas Organizadas em Canoas Que é na região metropolitana de Porto Alegre Para refugiados e imigrantes de países como Angola Senegal e também o Haiti E o que foi dito foi o seguinte Um árbitro que apita jogos organizados por uma igreja Me contou sobre ele Eu vi um jogo onde o menino no meio de adultos Chamou muita atenção pela técnica Ele é um ponta com drible Ele foi muito bem contra adultos amadores Mas adultos com muito mais força física E ele contou então Foi o Gustavo Marrone Que é analista de mercado E também observador Ou seja, olheiro De atletas do Grêmio E aos funcionários do Grêmio O Ganael contou Que não conhece nem mesmo Todas as regras do futebol Ele mesmo se abriu Para o pessoal do Grêmio Então aí foi É um reflexo então galera Da educação física Lá no Haiti Que eles não demonstram muito Não colocam muito no seu ensino O futebol Porque não é muito praticado lá No Haiti é mais praticado o atletismo Então é muito mais focado a educação física Ao atletismo Diferente aqui do Brasil E alguns outros países Que mostra muito mais o futebol Tanto é que o atletismo a gente não sabe quase nada Já no Haiti é muito mais comum Então por isso ele não tem muita ideia Não tem muita noção E tem 15 anos E tem muito a aprender ainda Então é um perfil que vai ser trabalhado Contou aí o Gustavo Marrone Esse olheiro do Grêmio A família do Gary Está no Brasil há cerca de 4 anos Mas o Ganael e outros irmãos Chegaram depois Em 2018 E eles trocaram a casa na ilha do Pavão Região carente entre Porto Alegre E o município de Guaíba Por um apartamento mobiliado E como eu falei Ele fez testes no Internacional O empresário de Ganael Que é o Pablo Bueno Antes da pandemia Do novo coronavírus O jovem chegou a passar por avaliação técnica No Internacional Ele fez a avaliação E com a suspensão das atividades O jovem não foi incorporado aí Para as categorias de base do Inter Ó Ele é talento puro Um menino muito rápido E técnico Elogiou aí o seu empresário Pablo Bueno Então eu quero que vocês deixem nos comentários aí galera O que vocês acharam Dessa nova jovem promessa Que o Grêmio contratou Se vocês acham que o Grêmio deveria realmente Dar oportunidade para jovens Como o Ganael Que para mim cara Mano Sério É extremamente importante O Grêmio ter feito isso Isso abre muito mais oportunidades Para outros clubes também fazerem E também para Jogadores Não são jogadores Mas Pessoas Se Adolescentes Se interessarem pelo futebol Jogadores Pessoas que gostam de Sei lá mano Gostam de atletismo Gostam de musculação Querem fazer alguma coisa Querem seguir alguma Algum ramo na vida esportista E acaba não sabendo para onde seguir Por não conhecer De repente ficar com medo Olha aí o Ganael cara Um haitiano Não tem conhecimento de futebol E o cara está aí mano Vai ser Vai entrar no Grêmio Nas categorias de base do Grêmio Podendo ser profissional No ano que vem De repente assinar um contrato Então isso aí É muito importante Estar acontecendo E eu gostei demais Mas eu quero a opinião de vocês O que vocês acharam E cara Tem o Instagram dele Eu vou deixar o Instagram dele Aqui na descrição também Vamos lá Sigam o cara Para dar aquela moral Ganael Gary Seja muito bem-vindo Ao Grêmio Então é isso aí galera Se inscrevam no canal Deixem aquele likezão O vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço Falou E fui O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui